E as seis vítimas de um grave acidente na rodovia Assis-Chateaubriand, em Pirapózinho, foram veladas num ginásio de esportes na Zona Leste de Prudente. Elas pertenciam a uma mesma igreja evangélica. Os momentos finais do velório, hoje pela manhã, foram marcados pelo silêncio e comoção. A última homenagem foi no Ginásio de Esportes da Vila Ite, Zona Leste de Presidente Prudente, e reuniu inúmeras pessoas, entre familiares, amigos e curiosos que passaram pelo local. Pouco antes das nove da manhã, hora marcada para os enterros, os corpos começaram a ser levados pelos carros funerários. Os mortos, seis no total, são vítimas de um trágico acidente no domingo na rodovia Assis-Chateaubriand, em Pirapózinho. Os cinco homens e uma adolescente estavam nestes dois carros que bateram de frente. Segundo informações da polícia, um dos veículos saiu da pista e invadiu a mão contrária, atingindo outro carro. Dos oito ocupantes, quatro pessoas morreram na hora. As outras duas mortes foram confirmadas ontem pela manhã. Uma criança de sete anos de idade e um jovem de 15 anos permanecem internados no hospital regional. A gente torce para que eles se recuperem bem, afinal ali foi uma tragédia muito grande, ali próximo ao trevo de Pirapózinho. Eu sempre falo aqui, né gente, a rodovia BR-53 é apontada como a rodovia da morte da nossa região. Mas quem está quase roubando esse título é a rodovia Assis-Chateaubriand, viu? Ela corta as nossas três áreas de cobertura, região de Prudente, de Arassatuba e também de Rio Preto. Em vários trechos tem problemas aí de colisões frontais, essas batidas que são terríveis, quase não tem tempo ali de você contornar a situação. Em muitos trechos o acostamento é muito ruim. Enfim, vários trechos também da rodovia passam por obras, o que acaba agravando ainda mais a situação. Isso sem falar no principal, né gente? Esse povo que não respeita, acaba ali desrespeitando as leis de trânsito, correm além do limite de velocidade, fazem ultrapassagens onde realmente não são autorizados. Enfim, tem que ter consciência quando vai dirigir para não acabar com a vida de pessoas como essa que não tinham nada a ver com a história, estavam aí se reunirem em um culto religioso e infelizmente perderam a vida.